Você é a luz, você é a noite, você é a cor do meu sangue, você é a cura, você é a dor, você é a única coisa que quero tocar. Não sabia que podia ser tão importante, tão importante, você é o medo, eu não ligo, pois eu nunca estive tão extasiado, me siga até a escuridão, deixa eu te levar além do céu. Você vai ver o mundo ganhar vida, ganhar vida. Então me ame como só você faz, me ame como você faz, me ame só como você faz, me ame como você faz, me toque como você faz, como só você faz. O que você está esperando, você aparece e some, no princípio do paraíso, cada pedacinho de sua pele, é um santo grau que procuro. Só você faz meu coração pegar fogo, pegar fogo, é, vou te deixar guiar o caminho, pois eu não estou pensando direito. Minha cabeça está girando, não consigo enxergar direito, o que você está esperando. Me ame como só você faz, me ame como só você faz, me toque como só você faz, como só você faz. O que você está esperando, me ame como só você faz, me ame como você faz, me ame como você faz, me toque como você faz, como só você faz. O que você está esperando, me ame como só você faz, 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 me ame como só você faz. Vou te deixar guiar o caminho, pois eu não estou pensando direito. Minha cabeça está girando, Não consigo enxergar direito O que você está esperando? Me ame só como você faz Como você faz Me ame só como você faz Me ame como você faz Me toque como você faz Como só você faz O que você está esperando? Me ame como só você faz Me ame como você faz Me ame só como você faz Como você faz Me toque como só você faz Como só você faz O que você está esperando? 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 O que você está esperando?